Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, muito obrigado por iniciar a segunda-feira aqui comigo, vamos de informação. Hoje pela manhã, meu povo, policiais da 25ª SICOM apreenderam por volta das 5h30, através de um patrulhamento e denúncia lá na comunidade da Sharp, várias armas, como 3 caseiras, um simulacro de pistola, um revólver calibre .32, uma espingarda calibre .32, além de 10 trouxinhas de cocaína, 40 gramas de oxi e uma balança de precisão. Meu povo, pra que eles têm isso se eles não são uma empresa de segurança, se eles não trabalham com isso, meu povo, você já sabe, para o tráfico de drogas, para o tráfico de drogas. Está aqui, olha só, olha a quantidade de armas dessa dupla aí, desses camaradas, né? Graças a Deus nós temos uma polícia que está trabalhando, mesmo com toda dificuldade, está nas ruas, está trabalhando em prol da sociedade bem. Quero mandar um abraço para o povo da 25ª SICOM, tá certo? Porque é um povo comprometido mesmo com o trabalho, bastante operante e é isso que a gente quer ver, apreensão de traficante, apreensão, apreensão não, né? Prisão de traficante, prisão de bandido, mas há se a gente tivesse uma legislação boa, maravilhosa, que trabalhasse em prol da sociedade também. Você já sabe, prisão em flagrante corre o risco de ser solto em audiência de custódia. Infelizmente. Vamos sair daqui de Manaus e vamos para Manacapuru, sabe por quê? Porque lá próximo ao município, na região do Miriti, foi encontrado um corpo. E o Marcelo Bezerra tem as informações, coloca na tela. O corpo do jovem foi identificado como Heraldo Picanço, de 28 anos. De acordo com os familiares da vítima, Heraldo, que era conhecido como Pipi, estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ainda segundo a família, Heraldo foi até o hospital da cidade, daqui do município, para fazer um tratamento psicológico. E desde lá, a família não soube mais do paradeiro do rapaz. O corpo da vítima foi encontrado por volta das seis horas da manhã deste sábado, boiando no meio do rio Miriti, aqui na orla do bairro da Liberdade. Muitos curiosos estiveram aqui no local. A polícia militar foi acionada. A polícia civil esteve aqui no local. E o corpo foi levado para o necrotério do cemitério São Francisco Xavier. Em seguida, o Instituto Médico Legal levará o corpo para fazer exame de necrópsia para identificar de que forma Heraldo foi assassinado ou se foi por afogamento. Ainda a polícia civil daqui de Manacapuru investiga o caso. Muito obrigado, Marcelo Pezerra. Que situação. Manacapuru está cada vez pior em questão de segurança, minha gente. É um alerta para as nossas autoridades. Eu vou voltar para cá, para Manaus, para falar sobre mais um homicídio que aconteceu dessa vez lá no bairro do Alvorada. A repórter Samara Maciel tem os detalhes. Coloca na tela a Tuna Mira. Segundo a polícia, três homens chegaram em um carro modelo Prisma, na cor branca, na placa não identificada até o momento, na rua Esplendor do bairro Alvorada. Esses três homens desceram do carro, invadiram a casa da vítima, identificaram como Adilson Ferreira, dispararam pelo menos 25 vezes contra a vítima. O Adilson chegou a ser socorrido e levado até o SPA do Alvorada, mas ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso. Volto com você. Muito obrigado, Samara Maciel. Agora, minha gente, eu vou dar uma rápida parada aqui. Tá certo? Uma rápida parada. Eu vou chamar a Patrícia de Paula, que está acompanhando o velório do Arlindo Júnior, minha gente. grande apresentador do Boi Caprichoso, foi vereador aqui na Câmara Municipal também, e tem uma carreira vasta que acabou sendo interrompida neste último domingo à noite. Eu quero trazer a Patrícia de Paula. Eu posso chamar ela aqui na tela, meu diretor? Patrícia de Paula, conta pra gente como é que está. A gente sabe que é uma comoção de toda a população, até porque ele era querido em todos os lugares aqui do Amazonas. Como é que está por aí? Bom dia a você, Luiz. Assim, é uma, como você falou, uma comoção. E quando nós entramos aqui, aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, nós vimos, assim, várias pessoas chorando bastante, ao som, né, aqui do pop da selva, né, com as músicas que ele cantava e brilhava também nos palcos, e também no Boi Bumbá Caprichoso. Muitas pessoas visitando aqui o local, que já está aberto. Ele lutava contra um câncer desde 2016. Ele estava internado no Hospital Samel desde o dia 26, agora, de dezembro. Só que ontem, dia 29, no domingo, ele teve uma parada de um dos rins. Depois disso, teve uma parada cardíaca, e após, aí, por volta de 11h20 da noite, ele veio a falecer. Ele deixa uma viúva, né, deixa a viúva Rosilene e também cinco filhos, que agora ficam órfãos. Ele que é o considerado eterno pop da selva, aquele que levou a música do Boi Bumbá, não só para Manaus, mas para o Brasil e para o mundo. Hoje está aqui sendo homenageado pelas pessoas que tinham esse grande respeito pela pessoa, pelo artista, que sempre foi aqui na nossa cidade. Nesse momento, tem algumas pessoas da família, que está bem próximo ali, de onde está o pop da selva eterno, pop da selva Arlindo Júnior. Muitas pessoas mandando aqui coroas de flores, muitas pessoas chegando, e é visível aqui, viu, Luiz, que as pessoas parecem não acreditar no que estão vendo, né, de ver um artista que foi sempre um artista tão querido pela população, não só pela população azul e branca, mas pela nação também, vermelha e branca. Se você olhar aqui, eu pedia para ir para o William colocar ali, para ver que não só tem ali a representação do Boi Bumbá caprichoso, como tem a representação do Boi Bumbá garantido. Era aquela rivalidade saudável que existia somente ali em Parintins e alguns currais nas festas aqui em Manaus, mas, no final das contas, todos eram amigos e queriam muito bem um ao outro, querendo, sempre desejando que tivesse essa amizade, esse compromisso com essa parte das raízes folclóricas aqui do nosso estado. Então, hoje, o Amazonas, o Brasil, perde um grande artista, um artista que deu nome, deu voz à música do Boi Bumbá aqui na nossa região. Vamos continuar por aqui, a hora que você quiser pode nos chamar, vamos conversar também com algumas pessoas, as pessoas estão chorando bastante, então estamos aguardando só um momento para nos aproximarmos para conversar com essas pessoas aqui. Vocês estão vendo o velório, aqui o velório do pop da selva, eterno pop da selva Arlindo Júnior. Daqui a pouquinho vamos retornar do programa agora, falando mais sobre esse triste assunto. Manaus perde um grande artista, um representante de todo o estado do Amazonas. Volto com você aí, Luiz. Muito obrigado, Patrícia de Paula. Realmente, nessa hora, não tem rivalidade, não tem quem era caprichoso, quem era garantido, não. Era um artista completo, um artista do Amazonas, que representava, que levou Parintins muito longe, muito longe, né? A gente lamenta o nosso sentimento do programa Anamira e de toda a TV em Tempo para este grande artista, e para toda a família que vai, claro, sentir saudade, porque era uma pessoa muito alegre, uma pessoa maravilhosa, e que infelizmente teve a vida interrompida nesta noite de último domingo, em uma unidade hospitalar de uma clínica particular aqui em Manaus. Minha gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui também para prestar essas homenagens a pessoas que foram importantes, por isso que nós trouxemos essa informação do Arlindo Junho, tá certo? No programa agora, Patrícia de Paula vai também entrar ao vivo para falar mais, vai trazer, inclusive, entrevistas, e o material completo, você só acompanha com exclusividade, do jeitinho que você sabe, com todas as informações, sem mais, sem menos, no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite, aqui no canal 10.1. E olha só, vem cá comigo, porque eu vou trazer a informação para você. A população, minha gente, reclama sobre a falta de segurança no terminal da Constantino Neres. Sim, os assaltos acontecem em plena luz do dia, e a população parece que não tem mais a quem recorrer. O Rodele Modesto foi lá e traz os detalhes na tela do Namira. E estamos no terminal de integração da Constantino Neres. Aliás, esse aqui é o terminal 1. Foi o primeiro terminal de integração da cidade de Manaus. Por aqui passam ônibus que vêm da zona oeste, da zona leste e da zona norte. São aproximadamente 100 mil pessoas que passam por aqui todos os dias. O assunto é aquele, velho e cansado. Falta de segurança no terminal da Constantino Neres. Olha aí, ó. Nada contra a polícia, mas parece que a polícia esqueceu o terminal da Constantino Neres. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Estava falando a verdade. Meu amigo, essa situação da falta de segurança aqui, o que é isso? É de manhã, de tarde, de noite? Como é que é? Não, não, por causa das câmeras. Ah, por causa das senhoras, né? Mas é verdade isso que a segurança aqui é precária? Falta segurança. Falta segurança. Falta. Outro dia aqui eu já presenciei uns três assaltos aqui. Já, já presenciei já. Umas três vezes. Eu acho até que deveria ter mais policiamento, né? E tem bandido que ele vem atacar a gente assim na cara de pau, né? É, aqui lá em frente, está com isso três meses atrás. Ele tentou atacar uma mulher bem ali, só que nessa hora não tinha policiamento, né? Eu acho que deveria ter policiamento. Onda, 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 onda. Onda mesmo do cara chegar e querer pegar essa faca para pegar no outro. Pegar a minha botija aqui para pegar na cara do outro. Ai, meu Deus do céu. Eu lhe falando. É, pegar a tua faca e vai furar os outros. Para furar o outro? Para roubar. Sei lá, para matar. Gente, esse é o depoimento de quem trabalha e de quem passa aqui no Terminal da Conchineira. Olha só. Terminal? De integração? Só tem o povo. Só tem o povo. Polícia não tem aqui no Terminal. Vou atravessar, vamos lá. Outro lado. Segurando, falta. Falta, né? Aham. A gente ainda está dando bobeira com esse celular na mão. É, está todo de olho. Está de olho, né? Não é fácil não, né? Está certo. E para a senhora, o que a senhora acha dessa situação? Estou vendo a senhora segurando a bolsa aí, que é... Ah, que é tudo guardado, tudo... Ninguém vê se eu tenho alguma coisa, está guardado. As pessoas estão mais com cuidado. Olha aqui o outro, segurando a bolsa aqui, porque se não segurar a bolsa, não é, companheiro? Se não segurar a bolsa, a humanidade leva, né? Leva mesmo. Está horrível. Está horrível? Tem que segurar a bolsa assim, ó. Não está aqui. Segurar e escorar daqui, né? Escorar. Corado, né? É. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Namira. Pê! Obrigado, Vanderlei Modesto. Essa é uma realidade não só do Terminal 1, que é o Terminal da Constantino Nery, tem o Terminal 2, que é o da Cachoeirinha, tem no 3, na Cidade Nova, tem o 5, lá perto do Zumbi, Zona Leste, né? Tem o 4 também, que é ali na região do próximo ao mutirão também. Mas, gente, é uma realidade em todos os terminais. É uma realidade em todos os terminais. Infelizmente, é o que acontece. A gente não queria mostrar esses detalhes, mas, infelizmente, como nós fomos comprometidos com você aí do outro lado, a gente tem que falar sobre essas informações. E pedir para você ter mais atenção, mais cuidado, para não cair na mão desses bandidos. Porque o seu celular, eu vou dizer aqui, o seu celular, que custa R$ 1.100, você que usa o da Maçãzinha, você que usa qualquer marca, que você paga R$ 700, R$ 800, conto, o camarada leva o seu celular e vende por 10 trouxinhas de cocaína. É, vende por 10 trouxinhas de cocaína que não chega nem a R$ 50,00 direito. Infelizmente, é desse jeito. Infelizmente, é desse jeito. Tá certo? Meu diretor, posso chamar o Facebook? Posso chamar o Facebook? Vamos para cá, para o Facebook, meu povo, que o povo está nos acompanhando. Nós deixamos uma pergunta lá, para você comentar. E os comentários já estão aqui, ó. Olhos de Acessuários, bom dia. Esses vagabundos têm que ser presos. André Almeida, é um tapa na sociedade. Leiciane da Silva, isso tudo é responsabilidade da nossa justiça lenta, é irresponsável. Pior, ficamos como uma corte que muda leis para favorecer bandidos. Na verdade, os policiais fazem prisão e a justiça solta. É uma prisão esportiva. Vergonha, é, é quase isso. Tem que entrar já já para as Olimpíadas, né? Esse tipo de situação. Bora ver quem prende mais? É porque o caboclo é solto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos culpar, tá certo? A nossa justiça, não. Não podemos culpar o nosso juiz, o nosso promotor, tá certo? O nosso advogado, não. Isso está na lei, minha querida. E quem faz as leis, né? Quem representam, quem legisla lá por nós, são os nossos deputados federais e os nossos senadores. Sim, são eles. Então não tem como culpar juiz, advogado. O juiz vai lá, o camarada encontrou uma brecha para o caboclo sair, vai sair. É simples assim. Ele é obrigado a dar sentença. Infelizmente era dessa maneira. Raimundo Nonato, é uma vergonha esses vagabundos todos drogados. Júnior Kisten, né? Tudo safado. Minha gente, nossa pergunta sobe lá para mim, Fábio. Fabão, que está aí nos ajudando hoje no nosso Facebook. Tá certo? Olha aí, ó. Qual a sua opinião sobre os vídeos de comemoração dos criminosos após algum crime? Muita gente já começou a comentar. Tá certo? Eu peço para que você compartilhe também. Vamos saber o que a sociedade acha disso e o que pensa sobre isso. Tá certo? Nós colocamos um vídeo. Eu vou pedir de novo para o Marcão. Marcão, se estiver aí no gatilho, coloca aí para a gente o nosso vídeo. Que nós abrimos o programa na Mira hoje, mostrando esse vídeo de criminosos aí, ó. Enche a tela, Marcão. E sobe o som. Deixe a população que chegou agora na Mira ouvir. Filma, bate de frente, que na dela é de fuso, viu, tá ligado? Verdade, meu primo. Não pode. Não pode. Se eu bater de frente... Tá filmando? Manda a CBCU bater de frente para ver se nós não mete chumbo, tá ligado? Verdade. 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 Vai gravar em TBCU. Só que a gente bate de frente porque o bonde é nosso, cara. É os crianças quebradas, pô. Mas tá com o Filma, bate de frente, que na dela é de fuso, tá ligado? Volta aqui para a Mira 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. São criminosos comemorando mais uma ação de sucesso para eles, né? De sucesso para eles lá em Tabatinga. Criminosos de Tabatinga comemorando mais uma ação com sucesso. Entre os vagabundos que têm um vasto currículo de tráfico de drogas, formação de quadrilha, roubo, assalto, tentativa de homicídio e homicídio, tem também as famosas blindadas. Sim, meu povo. Tem blindadas. Tem blindadas. Infelizmente, são mulheres que acabam se sujeitando a entrar nessa vida junto com os maridos e desejando sucesso. É aquela mulher que dá um beijinho nele antes de sair para roubo, para furto, né? Boa sorte, amor. É desse jeito que elas fazem. Coloca aqui o comentário. O povo também está na nossa live. A Nira Nunes Martins. Sabe por que isso é nossa lei? Porque eles sabem que vão presos e vão ser soltos outro dia. Por isso eles riem da cara das autoridades. Tem gente também mandando aqui um abraço. A Ângela Cordeira. Um grande abraço para o povo de Quarim. A Cláudia Vaz. Meu Deus, isso é uma barbaridade. Olha, Silvana Oliveira. Perpétua neles ou morte? Cíntia Silva. Mais simples. Sal neles. Acabou. Sábio Veloso. Essa lei de custódia, Luiz, é só para defender o bandido. Adeusso Rocha. Os bandidos são mais protegidos de que nós, cidadão de bem. Com certeza, meu amigo. Valmir Gínio. Bom dia. Esses criminosos têm que ser presos, ficar zumbando da polícia. Isso já passou do limite. César Souza. Isso daí são os reflexos das nossas frágeis leis que temos. Eles estão muito confortáveis com essa legislação fraca. Em vez da lei proteger nossos policiais, protege bandido. Eu vou ler mais comentários depois que eu voltar do bloco. Tá certo, meu povo? Tá certo? Depois do bloco, porque eu vou chamar uma matéria, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco eu trago mais comentários do Facebook. Tá certo? Vamos de informação. A feirante Vanessa Souza Alves, de 29 anos, foi torturada e espancada na madrugada desta segunda-feira, lá na feira da Panaí, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Quem tem as informações é a Samara Maciel, na tela do Namira. Os policiais militares estavam fazendo patrulhamento ali naquela região da feira da Panaí, quando eles avistaram uma mulher em uma balsa, sendo espancada e torturada por pelo menos cinco homens. Quando esses homens viram a polícia chegando, eles conseguiram fugir. Entraram em uma voadeira e foram até uma outra área de mata, do outro lado do rio, onde eles conseguiram fugir dos policiais. Essa mulher foi identificada como uma feirante. Vanessa Alves, de apenas 29 anos de idade, ela contou à polícia que estava sendo ameaçada de morte, porque, segundo esse grupo, ela estaria fazendo denúncias contra eles, dos crimes que eles estariam cometendo ali naquela região. Mas a Vanessa disse aos policiais que ela não sabia do que eles estavam falando, que ela não havia feito denúncia alguma. Agora os policiais vão investigar para localizar esse grupo criminoso na feira da Panaí. Volto com você. Muito obrigado, Samara Maciel. Um grande trabalho da polícia, tá certo? Um aplauso para a nossa Polícia Militar do Amazonas. É isso que tem que fazer, defender o pai de família, o trabalhador, tá certo? No caso, a feirante de 29 anos. Tinha pessoas, cinco camaradas, cercar você, encher você de porrada? Se não fosse a polícia salvar, o que teria acontecido com essa moça? E olha só, eu não posso me esquecer de mandar um abraço para essas pessoas que moram lá na Seasa. A Edilene e a Pérola que pediram para mandar um abraço para elas. Mas sim, gente, sim, mandaram um bilhetinho para mim e eu estou mandando um abraço para elas. Um grande abraço para todo o povo da Seasa. E olha só, eu vou para o intervalo, mas já já eu trago mais informações. Vamos continuar falando sobre esse caso, desse vídeo gravado por criminosos e muito mais coisas que aconteceu durante esse final de semana, tá certo? Então nós saímos daí. É rapidinho. Já já eu volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho